As árvores que Dona Angelina plantou em frente a casa onde mora em Bauru e que cuida com tanto carinho, hoje se tornaram preocupação. A dona de casa acredita que as folhas e galhos que caem no telhado servem de abrigo para escorpiões. Oito deles já apareceram no interior da residência. Em alguns episódios, o risco de levar uma picada foi iminente. A minha filha estava experimentando um short que ela comprou e na hora que ela pôs uma perna, na hora que ela foi pôr a outra, ela sentiu que pesou em cima de um treco. Mãe, eu matei uma barata. E na hora que eu entrei lá para ver, porque ela é escandalosa, eu falei, você não matou uma barata, você matou um escorpião. Por isso, além de solicitar a pota das árvores para a prefeitura, Angelina adotou uma série de medidas para evitar que os escorpiões entrem na casa. Baldes, calçados e sacos de lixo, por exemplo, não ficam mais no chão para não virarem esconderijo. Já as portas dos cômodos foram vedadas com toalhas e pesos de areia e as janelas ganharam telas de proteção. E diariamente a dona de casa borrifa uma mistura de desinfetante com citronela nos cantos e frestas. O próximo passo vai ser rebocar os muros, mas até lá a vigilância segue permanente. De dia a de noite você tem que estar batendo travesseiro, cobertor, você tira o endredom do guarda-roupa ou então um lençol, você tem que estar batendo, porque o bicho entra em qualquer lugar. Segundo a chefe da sessão de controle de zoonoses de Bauru, só no ano passado a cidade registrou 364 acidentes com escorpiões. Um aumento de quase 75% no número de casos em comparação com 2017, que teve 209 ocorrências, mas não houve registro de mortes. A gente atribui as questões ambientais, o desmatamento, porque as cidades estão chegando cada vez mais nas regiões silvestres. São animais silvestres que estão sendo... o espaço dele está destruído, o alimento dele está destruído, o habitat dele está destruído na floresta. Então o que ele faz? Ele vem dentro dos ambientes humanos procurar o que ele não tem lá. A outra coisa é a população, que não está sensibilizada na questão do lixo. Então a gente tem vários terrenos baldios com o mato muito alto. O que acontece quando tem mato alto? Não teria nenhum problema o mato alto se as pessoas não acabassem jogando lixo nesse terreno. E aí esse lixo acaba sendo alimento para barata, que é o alimento principal do escorpião. É o que também ocorre no bairro da Dona Angelina, o Jardim Redentor. O cemitério municipal é um desses locais que abriga muitas baratas e atrai os escorpiões. Com isso, a região acaba sendo uma das mais problemáticas do município. Diante da situação, o Centro de Controle de Zoonoses intensificou a fiscalização em terrenos baldios e tomou outras medidas mais urgentes. O pessoal está saindo à noite para fazer a catação dos escorpiões. Por que à noite? Porque é o horário que eles aparecem, né? Eles não gostam de calor nem de luz. E os fiscais, os agentes de saneamento foram todos deslocados, eles pararam de fazer a fiscalização normal, que está sendo atendida só urgência e emergência, e todos foram para essa área de risco. O que eles estão fazendo? Eles estão notificando os proprietários de terreno onde ocorrem acidentes com escorpião do lado. Nas casas, o que é feito? Foram feitas 80 vistorias, tá? Os fiscais entram, a gente faz uma cruz. Então, a gente entra na casa do acidente, na casa da frente, na casa de trás e as duas do lado. E aí eles entram e fazem toda essa inspeção em todos esses ambientes, já aproveita e já orienta essa população. O escorpião é um animal originalmente de matas, mas com a degradação do meio ambiente pela ação humana, ele rapidamente migrou e se adaptou ao ambiente urbano. E com a elevação das temperaturas, como agora no verão, a atividade e a reprodução destes animais ficam favorecidas, o que aumenta também o risco de ataques. A gente vê realmente um aumento do número de acidentes no verão, final da primavera, até o começo do outono. É onde o clima está mais quente e a proliferação dos insetos é maior também e o alimento preferido do escorpião é a barata. Então, é onde realmente acontece o acidente. O pesquisador do CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, afirma que o uso de inseticida no combate ao escorpião não é eficaz. Se você aplicar inseticida numa caixa de inspeção, por exemplo, ali ele vai espantar todas as baratas que estão ali, elas vão sair. Com certeza os escorpiões também vão sair de um lugar que eles estavam restritos. Então, não é indicado você aplicar inseticida nesses locais. O ideal em casa é você tapar ralos durante a noite, porque o escorpião é um animal noturno, ele sai para caçar à noite. Então, se ele for entrar na sua casa, possivelmente será durante a noite. Então, você tapa os ralos em regiões com maior incidência e também coloca aquelas proteções de pano nas portas para evitar que eles entrem por debaixo das portas também. Fazendo isso, você vai ter realmente já uma grande proteção da sua residência. E em casos de acidentes com escorpiões, a dica dos especialistas é correr em busca do soro, principalmente em acidentes com crianças menores de 10 anos. O ideal é você identificar o animal e levar junto. Mas a gente sugere sempre ao acidentado que perca pelo menos 5 minutos no telefone para saber em que hospital tem soro. O ideal é ligar para o hospital, que ele está pensando em ir, ou bombeiro, SAMU, polícia. Esses telefones sempre tem alguém que ajuda. Diz, olha, o hospital tal tem soro. Daí ele vai ser transferido direto para aquele hospital, porque isso é sempre uma emergência médica e tem que ser atendido imediatamente.